olá comigo meus queridos seguidores do canal salvador faria estou aqui hoje para mostrar para vocês essa lavoura de café iapá 59 o café chega cedo gente aí ó a situação madurando a estrutura que está essa lavoura essa lavoura é resistente a ferrugem ela não entra ferrugem ela olha que fez e que coisa mais luxuosa né muito linda não tá olha aí ó como é que está madurando vai vendo com nós aí madurando madurando e madurando mais pra frente aqui ver mais aí ó tá madurando mesmo galera cloreta de 2024 chegando graças a deus louvado seja deus por isso né olha aí ó e aí é o nosso lugar de trabalho hoje se eu pudesse escolher entre o catuaí e o café e a iapá eu escolheria o café iapá porque o café iapá ele é mais resistente a ferrugem muito resistente mesmo e chega mais cedo também olha aí ó tudo madurando tá vendo esses pés de café que estão vendo sentido aqui ó isso aqui é o é aquela doença que dá no pézinho dele esqueci o nome dela nem matói de gente que faz isso tá vendo tá vendo eu já perdi vários pés de café aqui ó mas agora eu tô tratando ele e ele e já vai controlando olha aí para vocês ver olha os pés de café que já foi tratado coisa linda que estão ficando né iapá 59 agora esse pé de café aqui coisa linda é isso aí gente quem gostou aí se inscreve no nosso canal ajuda nós aí e 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 aí Obrigado.